Fala aí galera, estou trazendo aqui um pacote de faces para a série A Itália do PS 2018, beleza? Se alguém tem interesse, já sabe, vou estar deixando o link para download na descrição para que vocês possam estar baixando. Ele vai vir aqui pessoal, zipado em uma parte, vou estar extraindo, surgiu a pasta aqui, vou estar entrando nela, vou estar copiando aqui a cpk de faces, copiar, vou estar vindo aqui onde meu patch 2018 se encontra instalado, vou estar instalando aqui pessoal na minha versão do profissional patch, beleza? É compatível com muitos patches aí desde que você saiba estar instalando. Vou estar entrando aqui dentro da pasta download do pass e vou estar colando aqui dentro. Beleza pessoal, agora vamos estar aqui utilizando o dp file list que é preciso aí para que as faces sejam adicionadas no jogo. Vou estar deixando aí também na descrição do vídeo, após baixar vai vir uma parte zipada aqui pessoal, você extrai ó, surgiu a pasta aqui. Execute o setup como administrador. Beleza, aqui vamos estar clicando aqui ó, vamos estar direcionando lá para aquela pasta download, onde a gente acabou de colar a cpk de faces. Você vai vir aí onde você colou dentro da pasta download do patch, vai estar dando um clique em cima da pasta download e um ok. Beleza pessoal, vou estar dando aqui uma explicação a vocês aí ó. Por exemplo, tem muita gente aí que está com problema nos patches, quando entra no jogo o patch não atualizou nada. A questão é simples, tem patch aqui pessoal, que ele pede não DLC, certo? Ele só ativa se você pôr não DLC, outro só ativa se você pôr a DLC 1.0, certo? Então esse é o problema que está acontecendo aí, muitos patches não estão atualizando aí, porque você não está seguindo o padrão do vídeo. O que eu estou mostrando aqui ó, você põe a DLC não DLC, em alguns patches que é preciso, e outros já pede a DLC 1.0. Então você tem que prestar atenção nisso aí, para não haver problema no patch, beleza? Vou estar deixando aqui pessoal, no DLC, vou estar utilizando aqui o profissional patch, vou estar marcando aqui de sequência, beleza? Em seguida, vou estar dando um clique nessa opção vermelha aqui ó. O patch e as faces foi ativada, então é isso aí, deixe seu like aí no vídeo, para estar ajudando o canal, é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, para estar sempre atualizado de patches e gameplays. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí